Janja toma lugar de Alckmin e assume protagonismo no governo do Dilma. De janeiro de 2023 até o fim de setembro deste ano, Janja passou 103 dias em viagens internacionais, superando em 16 dias o tempo de viagens do próprio marido, Lula. Uau, tá viajando gostoso. Desde o começo do terceiro mandato de Lula, a primeira-dama Janja não escondeu o desejo de assumir o protagonismo em política externa, mesmo sem falar inglês, espanhol, francês, mesmo sem falar português, né? Veja, abrido, cidadão, cidadões, aliás, né? Mas mesmo assim, ela quer, ela quer, não sabe nada de nenhum idioma além malemar, como dizia o italiano velho, sabe? O português queria assumir o protagonismo da política externa. Em janeiro de 2023, de janeiro de 2023 até o fim de setembro deste ano, quase dois anos então, Janja passou 103 dias em viagens internacionais, superando em 16 dias o tempo de viagens do próprio marido, Lula, que totalizou 87 dias no exterior. No ano passado, Janja acompanhou Lula em todas as viagens internacionais. Já em 2024, a primeira-dama participou de quatro eventos oficiais como representante do Brasil. Então, veja bem, de quatro foi representante do Brasil, de todos os eventos, de quatro ela foi representante do Brasil, sem a presença do marido. Empoderamento feminino, baby. Vejam bem, e segundo o jornal O Globo, Janja foi quem convenceu Lula a mudar a sede da cúpula do G20, que acontece em novembro, no Rio de Janeiro. O local previsto inicialmente era o Rio Centro, na zona oeste da cidade. A transferência para o Museu de Arte Moderna, na Baía de Guanabara, aconteceu por interferência de Janja, que é um local luxuoso, uma arquitetura invocada, né? Você não precisa até o Rio Centro, que é lá onde Judas perdeu o cabaço, né? Você vai ali, tá ali no centro, é cartão postal do Rio. Hein? Fala da Janja, já que você está, você é colega socióloga. É, pior que é, e o pior é um troço que eu posso falar que não é, né? Porque realmente é. A gente, toda vez que nós estamos nesse assunto das viagens da Janja, a gente sempre levanta aqui a mesa que se fosse outra primeira-dama, se nós também teríamos esse debate. Eu acho que nós teríamos, eu acho que a primeira coisa, assim, dependendo dessa primeira-dama, né, dessa hipótese dessa primeira-dama, ela teria noção, ela não faria isso que a Janja faz, a depender ali de quais são as filosofias políticas que guiam essa primeira-dama, e ela não teria esse deslumbre. A Janja, Luiz, tem muitos rapazes aí que eu sei, o estilo do Boteco, que adoravam, adoravam, amavam a primeira-dama do Temer. A Janja, ela é uma mulher extremamente deslumbrada, por isso, Arthur, que eu não consigo... Não, eu acho que você ia falar deslumbrante. Não, deslumbrada, deslumbrante ela não tem nada. Por isso, Arthur, que eu não consigo acreditar nessa premissa de que ela estava, ela mesma, ali fazendo com as próprias mãos. Pode ser que tinha ali alguma, né, algum empregado ali, ela desse as ordens e tal, porque ela é muito, mas muito deslumbrada. O Lula já é um viajão, ela consegue superar o viajão do próprio presidente e representar o país onde ela simplesmente não tem. Esse cargo que ela inventou na cabeça dela junto com o Lula não existe. Quando o país precisa ser representado, tem que ir a algum ministro nos representar ou o vice-presidente. Se o presidente não pode estar lá, é para isso que essas pessoas servem, né? Os ministérios, eles são extensão do que é o executivo. E a vice-presidência também é essa extensão do que é o executivo. Então, eu considero totalmente inapropriado ela estar na ONU falando bobagens, ela está nas Olimpíadas da França, no Catar também falando bobagem. Então, assim, ela sai do país, fala uma série de bobagens e aí o principal problema, tudo com dinheiro público. Leva equipes gigantescas, leva filmmaker para fazer videozinho para postar no Instagram dela, gastando dinheiro público. E aí é engraçado, né? A própria contradição. Ela fala tanto que o Brasil é um país pobre, que está todo mundo passando fome aqui e, ao mesmo tempo, é com dinheiro desse país pobre que a Janja vai lá curtindo a vida doidada e fazer um tour, né? A Janja tour, como diria aí o Vavá do sai de baixo. Então, eu acho completo. A verdade é que 80% do Brasil faria a mesma coisa no lugar dela. Exatamente, é inapropriado. Ela tem uma voz de governança, de fato, muito forte. Por exemplo, essa mudança aqui, né? Mudando lá para... Tudo bem que esse museu é muito feio, é o museu do Niemeyer, não é? Que é muito... Não é esse? Não, não, não. É o mar ou do amanhã que ela fala? Ah, não, é o da moderna. O do amanhã é o do Niemeyer. É, não é aquele do Niemeyer, não é aquele, é Niterói. É, aquele é Niterói, é verdade, é verdade. Já chegou, desculpadão! Isso, eu pensei no do amanhã, perdão. Esse aqui é o povo, é que o povo fica fazendo selfie lá na frente. É, mas ela tem uma voz muito forte, né? Ela já disse que escreveu discurso para o Lula, ela bate muito na pauta feminista. Ah, por isso que tem tanto erro de português? Ela bate também na pauta feminista, o que é curioso, né? Porque quando o filho do Lula chamou ela daquela palavra feia, ela não falou absolutamente nada, mas sempre está tentando ali inserir esses discursos feministas nos eventos oficiais do país. Então, assim, o voto, se é que ele aconteceu de fato, foi para o Lula e para o Alckmin, não foi para o Lula e para a Janja. Ô, Vávia, que a Janja sempre gera despesa pública, acho que a gente já está careca de saber, né? Agora, olha que curioso, o fato dela ter trocado o Rio Centro pelo MAM, o Museu de Arte Moderna, gerou despesa para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Não, olha só, está valendo aqui no site, está no site oficial do MAM, Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Em virtude da cúpula do G20, em novembro, a Prefeitura do Rio de Janeiro está restaurando as áreas internas, externas e jardins do museu. E por isso, essas áreas estão fechadas ao público. Ou seja, a Janja conseguiu gerar despesa para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Para quem não conhece o Rio Centro, estive há dois meses lá, fiz uma palestra lá, equivale ao nosso I&B aqui de São Paulo, ao nosso Expo Center Norte. É um negócio gigantesco, totalmente preparado para esse tipo de cúpula, que vai envolver milhares de pessoas. Não, ela transfere para um lugar que é menor... Que não vai caber. Que não vai caber e gera uma despesa para a Prefeitura do Rio de Janeiro. E claro que o Eduardo Paes, que bate palma para qualquer um, está lá fazendo a obra. Aí vai virar o Museu do MAMA. É a grande verdade. E a população, é claro, fica sem acesso ao museu. Fica. É interessante, não é, Pavinato? Porque ela fala muito sobre combate à fome, sobre a pobreza, mas não quer ir em nenhum país pobre, não quer visitar cidades no Brasil onde tem os menores IDHs, para pelo menos servir para alguma coisa. Olha, presidente, nessas áreas está acontecendo isso e isso. Claro, existem dados sobre isso, não é? Mas, pelo menos, isso poderia ser justificado. Agora, quando nós vemos todas essas pessoas que falam, falam sobre a pobreza, que falam, falam sobre combate à fome, mas estão sempre nos melhores restaurantes, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, bem dos melhores vinhos, não faz sentido algum, não faz sentido algum. O dinheiro público, esse é o problema, né? Nós temos de bancar esse tipo de luxo. Olha, tem gente que tem dados e justifica. Agora, tem gente que se justifica por ter dado. Exato. Essa é a afirmação que a língua portuguesa nos permite fazer, não? Olha, particularmente, Pavinato, eu vou ser bem... A questão não é de representar ou não o Brasil, interferir ou não no governo, tá? A questão é a legitimidade que ela tem para isso e a legalidade que haja, se porventura ela estiver usufruindo ou usurpando uma função administrativa ou governamental que não cabe a ela. Ou seja, isso teria uma questão de legalidade. A outra é de legitimidade. Por exemplo, eu já falei várias vezes e repito. Eu acho que sim, a primeira-dama tem que ter um papel relevante. Por quê? Porque ela não é uma personagem qualquer. E como eu vejo o século XXI diante de nós, eu jamais diria como, por exemplo, um certo candidato ao presidente da República perguntar qual vai ser o papel da sua esposa se eleito presidente fosse... Ela será minha companheira na cama. Eu acho que a mulher não é apenas isso. Como certas vezes foi falado em determinada campanha eleitoral. Então, eu acho que sim, ela tem... Primeiro, porque se pressupõe que vai ser uma mulher, pode ser um homem o primeiro-dama. Não sei como é que fala, me corrija aí. Mas, né? Pode ser que não tenha ninguém também. A pessoa seja solteira. O que tem que fazer? O problema é a legitimidade que ela tem para tanto. Pode ser uma primeira-dama gay. Além da legalidade. Primeiro, ela está usurpando... Não tem nada a ver sobre mulher. Então, não tem nada a ver sobre... Ah, mulher vai me servir o feminismo. Não tem nada a ver sobre isso. Nada. ...sóis públicos. Usurpadora. Segundo, qual é a legitimidade? O fato dela ser uma socióloga com todo respeito. Isso não a credencia para trabalhar como governante. Trabalhar como diplomata e trabalhar como representante do Estado brasileiro em substituição ao chefe de Estado? Mas ela é uma socióloga leve. Socióloga leve. Sabe o que é uma socióloga leve? Uma socialite. Mas é... Ah, isso é legal. Mas aí que tem o detalhe, Pavi. Até mesmo, por exemplo, atribuir-se que ela é socióloga... Por exemplo, uma vez a Geice tinha falado... Parece que ela tinha... Não, ela não tem título nenhum, Geice. Ela não tem título nenhum. Ela não tem título nenhum. Ela formou em sociologia. Não conseguiu terminar. Depois voltou. Depois fez uma especialização no Ciaune. E, para mim, a tristeza, ela fez o curso da Associação de Diplomados de Colas Superiores de Guerra do Paraná. Ela fez o curso ou deu o curso? Não sei. Eu acho que ela participou do curso. Ou seja, a gente vê e diz assim, quais são as atribuições... Não é melhor. Quais são os elementos que a configuram profissionalmente, teoricamente, intelectualmente e politicamente para ela estar exercendo nenhum, exceto o fato que o presidente da República dizer vá que eu quero. Mas o presidente não pode fazer isso. Porque o presidente, inclusive, não é ele quem governa. Quem governa é a presidência. O presidente exerce aquilo que a presidência autoriza. Mas se a presidência está em silêncio, o presidente Alexandre de Moraes não falou nada, está autorizado. Esse aqui é o problema. Verdade, né? Esse aqui é o problema. Mas o Alexandre não vai falar isso. Agora, o legislativo tinha que falar. O legislativo tinha que cobrar. Por qual razão que ela faz? Mas já vira piada. Mas a gente tem que jogar para o povo, que o povo tem que ter essa clareza para, quando fizer a crítica dela, fazer a crítica de uma forma correta e incisiva. Por qual razão? Porque suponhamos que o senhor excelente presidente Bolsonaro retorne à presidência da República para algum milagre que vai acontecer. Eu ficaria feliz em ver a Michele representando o Brasil, desde que ela fosse legitimada, assumisse um cargo que fosse dado e um cargo aprovado pelo legislativo. Aí eu ficaria... Por quê? Porque ela sabe se comportar. Ela sabe o que fala. Ela sabe como se vestir. Ela sabe o que fazer. A Ruth também. A Marcela também sabia. Mas um cargo. Um cargo de alguma coisa. Exato. Que é o que a Janja não ocupa. Ela só é esposa de um cara. Por isso que eu falei. Ela está usurpando cargos públicos porque não é dado cargo nenhum para ela. Então ela ocupa o cargo que ela quiser como representação de Estado. Ela é ministra das Relações Exteriores. Ela é diplomata. Ela é embaixadora. Ela é a vice-presidente da República. Ela é a chefe de Estado do Brasil. Ela é a dandinha da dandão do país. Ela pode ser enquadrada no conceito de eminência parda? Sei lá. Eu acho que não. Porque a eminência parda era aquele... Mas dá para dar. Porque baixar... Rasputina. Identificado o nível. Eu acho que caberia até uma Rasputina. Porque o Rasputina era um bruxo. Para mim ela é uma bruxa. Ela é uma bruxa no ouvido do Lula. Olha, eu não sei... Professor Marcelo, eu não sei se ela é uma deusa, uma louca ou uma feiticeira. Mas ela é demais. Eu não estou ofendendo, não. Quando você quer falar bruxo, você está falando de uma forma elogiosa. Alguém que tem capacidade com magia de conseguir mudar a realidade. Como que eu estou ali para o processo. Como, por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho. Será que ela fez amarração? Será que ela fez amarração para o Lula? Não sei, não. Isso aí não. Eu estou dizendo a bruxa é do sentido daquela pessoa que consegue resolver tudo e dar conselhos. Os exemplos do Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho, que legal, né? Essa é boa. O Ronaldinho Gaúcho era um bruxo. O Goberino do Couto Silva era um bruxo. O Rasputina era um bruxo. O Olá, da Argentina. A Tânia foi melhor. O da Argentina. O Lopes Rega. É? É o brujo. É, primeira dama, veja que eu estou lhe elogiando, viu? O bruxo aí falou sentido de poder. Bruxa quieta. Ronaldinho. Da... Ronaldinho. Ronaldinho era um bruxo. Então, primeiro C, você curte. Gente, está na descrição. Corta a like. Até a próxima. Tchau, tchau.